Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, lá deu toaí Pra abraçar meu parceiro e falar não consegui Neste de oito Ferrari, hambúrguerinho, nos bachatura, vaquilade Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Pentei a geladeira pra depois lutar garante Ô vitória chegou, por isso só gratidão É o que eu já falei, anota aí pro campeão A ponte regou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje não brilha mais que diamante A noite novo nos autofalante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje não brilha mais que diamante A noite novo nos autofalante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante De avançar meu almeço, perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das poteiras Só desencantei com os um braço Dormi pequeno e acordei com os dois Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolher E mais um sonhador Campeão, vencedor Campeão, vencedor Foi o quanto que nós faltam no martelo Fazendo zero, foi assim que nós viramos Campeão, vencedor 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 Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui pra dar Vencedor